Bom, eu queria falar sobre a Adriana Tidmo. A gente tem uma entrevista, inclusive, uma entrevista especial que ela fez aqui, que ela deu para o CidadeVerde.com, porque amei a Adriana de 26 anos. Assim que entrar em campo na Copa do Mundo Feminina, que vai ser disputada na Austrália e na Nova Zelândia, vai se tornar a primeira Piauiense. Isso. Dependente do sexo. Primeira Piauiense a jogar numa Copa do Mundo, ou seja, é um feito muito grande. Nunca um Piauiense... Nunca. ...atuou numa Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de Futebol existe desde 1930. E nunca um Piauiense jogou a Copa do Mundo de Futebol entre os homens. E entre as mulheres também não. Agora, a Adriana chegou lá. E a gente tem uma entrevista exclusiva com ela. Adriana, natural de União, marcou dois gols em um dos treinos na cidade de Gold Coast, na Austrália, onde a seleção brasileira se prepara para a disputa da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Assim que entrar em campo com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, ela vai se tornar a primeira Piauiense a disputar uma Copa do Mundo. Até agora, nenhuma atleta do Estado, entre homens e mulheres, participou de um evento dessa magnitude. No Mundial, a jogadora vai vestir a camisa 11 da seleção brasileira. E já pertenceu a uma craque muito admirada por ela, a atacante Cristiane. A Cris tem uma história muito linda aqui na seleção, né? E vestir a camisa que foi dela, para mim é uma honra muito grande. Eu tenho uma admiração e um respeito muito grande com o trabalho que ela fez aqui na seleção, com o trabalho que ela vem fazendo no Santos. Então, com certeza, é uma referência para mim. Eu fico muito feliz e espero ultrapassar ela e continuar essa linda história com a camisa 11. Atualmente, a Cris tem 38 anos e defende a camisa do Santos. A jogadora é a segunda maior artilheira do Brasil, atrás apenas de Marta. Apesar do histórico, não foi convocada para a Copa. Assunto que a técnica da seleção evita comentar. Não, eu não posso. Porque, para mostrar respeito às atletas que já trouxemos a Copa do Mundo. Então, eu não posso responder esta pergunta. Obrigada. A Adriana conhece a experiência de ficar de fora de grandes competições. Por conta de lesões, a atleta perdeu a chance de disputar a Olimpíada de Tóquio e o Mundial da França. A sensação e o sentimento é de gratidão, né? Acho que trabalhei muito para viver esse momento e por duas, três vezes foi interrompido ali. Mas hoje eu me sinto muito bem aqui. Eu estou aproveitando todos os dias, todos os momentos. Acho que esses momentos são inesquecíveis. Adriana deu sua opinião sobre as favoritas ao Mundial deste ano. Brasil, certeza, né? Estados Unidos e acho que Inglaterra, né? São seleções muito fortes. A gente já enfrentou e sabe a qualidade dessas seleções. Mas a gente está focado no nosso trabalho, que a gente vem fazendo. E eu tenho certeza que a gente vai continuar juntas, seguindo o nosso plano de jogo. A gente vai conquistar esse título inédito. Nas ruas, encontramos torcedores empolgados com a participação de Adriana na Copa do Mundo. Muito importante isso. Muito bom para ela também, né? E para divulgar aqui o pessoal também o futebol feminino, né? Eu acho isso incrível, porque é muita representatividade, principalmente para a gente agora. E é maravilhoso ver uma Piauiense ainda por cima participando da Copa. A atleta foi vice-artilheira na Seleção Brasileira em 2022, com nove gols. E para este Mundial, ela revela que está preparando algo especial para a comemoração dos gols. Acho que no momento do gol ali, né? É o momento que a gente está extravado e às vezes a gente nem sabe como comemorar, né? Mas com certeza a gente prepara, assim, uma comemoração especial para esses momentos. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa no próximo dia 20 de julho, na Austrália e Nova Zelândia. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 24 contra o Panamá. Todo mundo na expectativa, né? Para essa participação. É, a Adriana falou aí que segue o exemplo da Christian, que foi uma das maiores jogadoras da Seleção Brasileira. Quase no nível da Marta. Ela não está mais na Seleção, mas joga no São Paulo Futebol Clube. Foi uma jogadora extraordinária. Tidmo, agora vamos para a cartela da Série D, que a gente estava falando. E eu gosto de visualizar, já disse que eu gosto de visualizar aqui. Campeonato Brasileiro Série D. Parnaíba e Atlético Cearense 1x1. Foi 1x1 em Parnaíba. O Parnaíba precisava ganhar esse jogo e não ganhou. Agora vai decidir a classificação no estado de Tocantins. O jogo vai ser no próximo final de semana. Ficou mais complicado, né? Porque vai resolver a parada fora de casa. E o outro jogo. O Calcaia bateu o Fluminense por 3x1. O jogo foi lá em Calcaia, no Ceará. O Fluminense continua ainda... Continua, é o último colocado do seu grupo, só tem um jogo para fazer. É com o Ferroviário, encerra a participação. E depois a diretoria vai, naturalmente, se manifestar através da imprensa, né? Sobre o que será o Fluminense futuramente. Ok, então, Tidmo, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.